Nós vamos falar sobre as oportunidades que os produtos orgânicos brasileiros podem ter no mercado internacional. O projeto Organics Brasil é um projeto em execução há 10 anos pela Apex Brasil e o IPD, Instituto de Promoção e Desenvolvimento. E a nossa contribuição dentro da Feira Internacional da Amazônia é realçar os diferentes produtos que a Amazônia proporciona ao mercado global de produtos orgânicos e que tem uma importância extremamente viva e com grande potencial de desenvolvimento. O bioma Amazonas é um dos biomas mais ricos em biodiversidade. E no caso de produtos orgânicos, no mundo inteiro, os produtos orgânicos são normalmente cultivados na agricultura orgânica. E a gente tem um grande diferencial no bioma da Amazônia onde os produtos são extrativistas, são bases extrativistas onde o produto é orgânico por natureza. Ele não precisa ser produzido, não precisa ser certificado seguindo um padrão de agricultura. Sim, ele é certificado seguindo um padrão de extração de maneira sustentável, de maneira... observando o desenvolvimento das comunidades que produzem o produto. Enfim, é orgânico por natureza mesmo. É como que você traz esse valor para a comunidade produtora e fazer com que ele fique. A gente teve experiências de comunidades que descobriram que teria um produto de alto valor agregado. Vou pegar um exemplo da Copaíba, onde se extrai o óleo da Copaíba. O açaí que usa tanto quanto na parte de alimentos, quanto na parte de cosméticos. E o grande desafio é fazer com que essa riqueza que é gerada dessa descoberta desses novos produtos pelas empresas nacionais e multinacionais façam com que esse retorno financeiro não tire essas comunidades produtoras do dia a dia. Então nós temos no Cerrado, por exemplo, as castanhas brasileiras. Na Mata Atlântica temos frutas, temos a produção de mel, a produção de óleos essenciais. Enfim, existe uma gama de riqueza que o Brasil já fornece para o mercado internacional. E o segmento de orgânicos no Brasil, ele é... Eu diria que seria recente, porque o processo de regulamentação aconteceu apenas em 2011. Eu acho que a importância desse invento é mostrar que o Brasil poderia criar produtos com maior valor agregado. E não sair apenas de ser um grande produtor de extrato de Copaíba ou de extrato de açaí, ou açaí processado, ou Guaraná, mas que pudesse incentivar com que novos empreendedores buscassem na inovação e no desenvolvimento de novos produtos os produtos que você encontra aqui na sua origem. Então, esse é o grande desafio que nós temos, nesses últimos 10 anos, tentado incentivar. Que o empresário invista, que o empresário acredite na inovação, que ele possa criar novos produtos, seja para a área de alimentos, a área de bebidas, a área de cosméticos e até medicinais. Porque existe uma grande biodiversidade aí que possa ser aplicada. Então, tá bom. Boa palestra e boa participação no evento. Espero que seja um sucesso. Obrigado.